O Cruzeiro está a pouco mais de um mês de abril o calendário de 2021, mas o planejamento da próxima temporada não está sendo trilhado com a agilidade necessária por causa de problemas já conhecidos nos bastidores celeste. Apesar de contar com o novo diretor de futebol, o trabalho do executivo possui amarras pela falta de dinheiro em caixa. Além da crise financeira, o que faz o cenário na Raposa ficar nebuloso, com pagamentos atrasados, dívidas acumuladas e desconfianças sobre o futuro, há uma punição imposta ao Cruzeiro que impede qualquer inscrição de novos atletas. A Câmara Nacional de Resolução de Disputas, órgão ligado à CBF, puniu o clube pela falta de pagamento de 1,3 milhões de reais ao PSTC do Paraná, que tinha a quantia a receber por 20% dos direitos econômicos do zagueiro Bruno Viana, vendido em 2016. A atual diretoria aposta na venda dos direitos econômicos do lateral-direito Orejuela para ganhar fôlego e quitar pendências importantes, como salários de atletas pendentes em partes da folha de outubro, novembro, dezembro e o décimo terceiro salário. E até esta dívida na CNRD, grande impeditivo para o trabalho do departamento de futebol. Porém, nos bastidores se sabe que não está fácil corrigir o que o staff do jogador entende como erro de avaliação da diretoria cruzerense, que desfez o negócio com o Grêmio. E por isso, busca novos horizontes para o jogador, que tem um salário completamente fora da atual realidade financeira do clube mineiro. E aí E aí